E aí galera, tudo bem? Meu nome é Altair, sou professor de matemática aqui da oficina do estudante. Bom, hoje como aula dica, eu pensei em passar para vocês duas fórmulas importantes aqui que se vê muito em geometria plana, como também trigonometria, que é o teorema dos cossenos e a fórmula que eu tenho no teorema dos senos, né? Isso normalmente a gente aplica em triângulos quaisquer. E normalmente o candidato tem a dificuldade de saber quando aplicar tanto o teorema dos cossenos como o teorema dos senos. Bom, vamos fazer aqui a aplicação do teorema dos cossenos. Normalmente nós temos, pegando o lado A, né? A ao quadrado é B ao quadrado mais C ao quadrado menos duas vezes BC cosseno do ângulo que se opõe ao lado A, cosseno de alfa. Bom, essa é a aplicação do teorema dos cossenos a partir do lado A, tá certo? E vocês podem fazer isso com relação aos outros dois lados, tanto B como C, tá? Então vamos aplicar a mesma fórmula em lados diferentes. Então B ao quadrado é A ao quadrado mais C ao quadrado menos 2AC cosseno de beta, que é o ângulo que se opõe ao lado que mede B. E C ao quadrado é A ao quadrado mais B ao quadrado menos 2AB cosseno de gama. Gama é o lado que se opõe, é o ângulo que se opõe ao lado que mede C. Bom, aqui nós temos o teorema dos senos. O teorema dos senos é uma relação que você faz entre lado e ângulo oposto, a partir de uma razão. A está para o seno de alfa, assim como B está para o seno de beta, assim como C está para o seno de gama. Eu desenhei aqui uma circunferência que está circunscrita ao triângulo. Aí no caso, eu coloco essa circunferência porque você pode, a partir dessas razões que eu tenho, que são iguais, portanto formando uma proporção, isso aqui eu posso dizer que é igual a uma constante, que é justamente o diâmetro da circunferência. Então, no caso, é o dobro do raio. Ok? Então, essa é a lei dos senos ou o teorema dos senos. Ok? Então, a questão é, quando aplicar um ou outro, o que eu preciso ter de informação no exercício para poder saber qual o teorema aplicar. Então, nós vamos ver agora no exercício prático. Ok? Bom, então vamos lá. É um exercício prático aqui, um exercício simples. Nós temos duas situações. Ok? Um triângulo qualquer, quando eu falo triângulo qualquer, é porque ele não se enquadra naqueles triângulos especiais, onde a gente consegue trabalhar de uma forma mais direta, sem usar esses teoremas que nós vimos, que no caso seriam os triângulos retângulos, os triângulos equiláteros. Aqui, nós temos esse triângulo, onde eu quero saber a medida do lado que se opõe ao ângulo de 60 graus, e esse triângulo, onde eu quero saber qual é o lado, a medida do lado que se opõe ao ângulo de 30. Nesses casos, o que eu devo usar? O teorema dos cossenos ou o teorema dos senos? Basta saber quais são as informações que você tem. Aqui, no caso, eu tenho a medida de dois lados e um ângulo, e aqui eu tenho a medida de dois ângulos e um lado. Onde nós temos mais lados do que ângulos, você aplica o teorema dos cossenos. E o teorema dos cossenos, então você parte, não necessariamente, daquilo que é incógnita, mas se eu quero o valor do x, no caso, e que se opõe ao ângulo de 60 graus, eu começo a partir daqui, x ao quadrado é igual a 6 ao quadrado, mais 4 ao quadrado, menos 2 vezes 6, vezes 4, vezes o cosseno do ângulo oposto, que é 60 graus. Muito cuidado, muito cuidado na hora de fazer essas contas. Aqui dá 48, cosseno de 60 é meio, ok? x ao quadrado é 36, mais 16, menos 24. Isso aqui vai dar 28. 36 mais 16, 52, menos 24, 28. Então, x ao quadrado é igual a 28, x vai ser a raiz quadrada de 28, que é 2 raiz de 7. Portanto, achei o valor de x aqui. Agora aqui, turma, nesse caso, nós temos dois ângulos e um lado. Partindo do valor que eu quero, eu aplico o teorema dos senos, e aqui x está para o seno do ângulo oposto, assim como 2 raiz de 2 está para o seno do ângulo oposto, que é 45 graus. Então, x, nós temos x está para o seno de 30, que é 1,5, assim como 2 raiz de 2, está para o seno de 45, que é raiz de 2 sobre 2. Quando nós... a aplicação do teorema dos senos, ele é mais simples que o teorema dos cossenos. Porque como ele faz parte de razões aqui, e como são valores que a gente já conhece, que são os senos dos ângulos notáveis, aqui, na maioria das vezes, as situações se repetem. Então, eu posso cortar o 2 com 2, x é igual a 2 raiz de 2 sobre raiz de 2, simplifica, portanto, x igual a 2. Bom, turma, isso aqui foi uma aula dica, falando de 2 teoremas que são importantes, que normalmente caem no vestibular, principalmente o teorema dos cossenos. Então, isso aí hoje é uma ferramenta que é importante que o aluno saiba, tenha conhecimento, saiba trabalhar com ela de uma forma rápida, entendeu? E ter o discernimento de quando usar uma coisa ou outra. Tá bom, turma? Espero que vocês tenham aproveitado essa aula dica, vocês tenham gostado, curtam aí, tá bom? Até mais!